Música Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 16 Todos encontraram? Digo amém! Amém! Diz-se o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encheu um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Gessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Diz-se Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Gessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu Samuel, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele e Gessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo, certamente este, perante o Senhor, é o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aleluia! Então chamou Gessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tão pouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé, os seus sete filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda faltam mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, aleluia. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Pode-se assentar, querido, não deixe de glorificar o nome do Senhor, aleluia. Querido, este é um texto muito conhecido. Esse texto fala sobre a unção, a primeira unção que Davi recebe para se tornar rei de Israel. E esse texto, querido, ele é muito interessante porque ele fala sobre uma transição. Um momento de transição. Deus havia rejeitado o rei Saul e estava levantando um novo rei para governar naquele lugar. Só que, querido, é muito interessante que quando eu olho para esse texto, eu vejo um jovem sem uma perspectiva de futuro. Eu vejo um jovem sem uma perspectiva de que algo podia melhorar na vida dele. Pois a Bíblia diz que Gessé, o seu pai, passou os sete filhos para que Samuel olhasse. Mas Davi estava lá no campo, estava lá no meio do mato, trabalhando. Davi estava escondido, estava esquecido pelos seus pais. E, querido, Deus, quando ele colocou isso no meu coração, Deus, ele falava muito forte, querido, que muitos de nós estamos vivendo da mesma forma de Davi. Talvez aos olhos do homem estamos esquecidos. Talvez você ache que você não tem mais uma perspectiva de vida. Talvez você ache que as coisas não vão melhorar. Mas deixa eu te dizer, Deus tem um projeto para a tua vida em nome de Jesus. Deus tem um plano para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Querido, o que me chama a atenção é que nessa transição, o rei Saúl ainda tinha o título de rei. O rei Saúl ainda se assentava na cadeira do rei. Mas ele não tinha mais a unção do Senhor. Querido, não adianta, irmão, eu colocar um crachá no peito de pastor Adriano, que se eu não tiver a unção do Senhor, isso vai ser apenas um título. Não adianta as diaconisas muito bem vestidas com a sua roupinha de diaconisa. Se ela só estiver o escrito de diaconisa na sua roupa, mas não tiver a unção do Senhor, isso é apenas um título. E isso que eu tenho visto nos dias de hoje, irmão, pessoas preocupadas com título, pessoas preocupadas com status, pessoas preocupadas em ser conhecida. Mas deixa eu te dizer, irmão, mais importante do que qualquer título que você possa receber, é a presença de Deus, é a unção de Deus na tua vida em nome de Jesus. Querido, entenda uma coisa, Saúl, ele tinha o título, Saúl ainda ocupava a cadeira, mas aos olhos de Deus, Deus não estava mais vendo o Saúl naquele lugar. Olha como isso é interessante, Saúl ainda ocupava aquele espaço, Saúl ainda tinha o crachá de rei, mas aos olhos de Deus, Deus já estava vendo um outro rei no lugar dele. Olha como que as coisas, irmão, talvez, irmão, tem muitas pessoas que estão ocupando determinados lugares, e o que me preocupa, querido, é essa ânsia de querer ocupar o lugar do outro. As pessoas, infelizmente, nunca estão satisfeitas com o lugar que se ocupa. Eu estava dizendo para o Maico e para a Miriane, lá no retiro, falei, Maico, se tem uma coisa que eu não quero na minha vida, é estar num lugar onde as pessoas não querem que eu esteja. Se tem uma coisa que eu não quero na minha vida, é estar num lugar onde eu não sou bem-vindo, ainda mais por Deus. Se tem uma coisa que eu não quero na minha vida, é me assentar numa cadeira, onde Deus está dizendo, ei, Adriano, essa cadeira não é sua. Você já se sentiu deslocado, irmão, em algum lugar? Você já se sentiu deslocado em algum lugar, quando você, às vezes, não é tão bem recebido? Mas deixa eu te dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração, querido. Davi não precisava esperar Saúl cair para ocupar o lugar de Saúl, não, sabe por quê? Porque Saúl caindo ou não, Deus já tinha um propósito na vida dele. Ai, irmão, olha como isso é bonito, irmão. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você está querendo ocupar uma posição lá no teu serviço, ei, eu vou ter que esperar aquele cara sair de lá. Ah, não, eu quero, eu quero... Ah, pastor, eu quero ser pastor, eu vou puxar seu tapete, viu, pastor? Porque eu quero o seu lugar, não. Irmão, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada, você não precisa torcer para alguém cair, você não precisa torcer para alguém se dar mal, para você ocupar o lugar dele, não. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para a tua vida, ele caia ou não, ele erre ou não, Deus já tem um projeto para você. Olha como isso é bonito. Irmão, não me pergunte como, não me pergunte como. Mas, Saúl, sendo rejeitado ou não, Deus colocaria Davi em um lugar de destaque. Não me pergunte como, irmão, porque aí eu não conheço a história. Mas o que eu quero dizer, irmão, para você nessa noite, é que dependente, meu irmão, se alguma coisa vai acontecer com alguém ou não. Ah, mas eu queria tanto que fulano caísse para me ocupar o lugar dele. Eu queria tanto que fulano não desse certo, para me ocupar o lugar dele, irmão. Você não precisa disso, sabe por quê? Porque Deus já tem uma história para você. Deus já tem um plano para você. Deus já tem algo para a tua vida. Ai, irmão. Como isso é bonito, irmão. Deus já tinha um plano na história de Davi. Saúl, sendo rei ou não, Deus já tinha uma história para ele, amém? Você pode dizer para quem está do seu lado, ei. Deus tem uma história para você. Deus tem um plano para a tua vida, irmão. Deus tem uma história para você. Aleluia. Irmão, eu tenho total convicção de uma coisa, irmão. Eu tenho total convicção de uma coisa. Eu congreguei por 17 anos em uma igreja. E lá eu fazia coisas que só eu fazia. E eu tenho total convicção que a partir do momento que eu saí de lá, Mesmo que eu não faça, Deus vai levantar outras pessoas para fazer aquilo que eu fazia. Ah, pastor Adriano. Esse ano você deu uma agitada aí e a gente fez retiro. Não. Irmão, isso já estava escrito nos céus. Se eu estivesse aqui ou não, o retiro ia acontecer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque já era plano e propósito de Deus para que isso acontecesse, irmão. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ai, mas eu sou, ai, eu sou o melhor aqui. Se não for eu, não vai acontecer aí, irmão. Se eu estivesse aqui ou não, estaria outra pessoa aqui pregando a palavra do Senhor. E a palavra ia ser liberada com ousadia, com graça, com unção do mesmo jeito. O que a gente precisa entender, irmão, é que a gente é apenas um vaso nas mãos do Senhor. O que a gente precisa entender, irmão, é que se eu estando aqui ou não, Você estando aqui ou não, o reino é de Deus. O reino é dEle. E Ele faz do jeito que Ele quer. A questão é que isso alimenta o nosso eu, né, irmão? Isso alimenta o nosso eu, não é verdade? Ei, o pastor lá, olha o que ele fez. A irmã, olha o que a irmã fez. E isso vai alimentando, alimentando e alimentando. E isso começa a crescer, 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 crescer. A ponto de não caber mais dentro de nós, irmão. E foi o que aconteceu com Saúl. A Bíblia diz que Saúl era o maior. O ombro dele estava acima dos demais. Saúl era um cara bonito, Saúl era um cara alto. Mas deixou, achou que podia fazer tudo. Falou, ei, eu posso sacrificar. Deus mandou fazer determinada coisa. Não, eu sou o rei, eu faço o que eu quero. Deus mandou matar as boias. Vá que eu não vou matar. Desobedeceu ao Senhor. E o que Deus mostra? Deus mostra o seguinte, ei, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí, e aí, meu irmão, Deus fala para Samuel. Samuel, por que é que você ainda está com dó desse cara, Samuel? Porque eu já o rejeitei. É momento de transição, Samuel. Samuel, profeta, você está entendendo o que eu estou querendo fazer? O tempo passou, a página virou, Samuel. É por isso que eu não gosto de saudosismo, irmão. Eu não gosto de saudosismo. É porque no passado Deus fazia e hoje não faz mais. É por isso que eu não gosto de saudosismo, irmão. Ah, porque lá atrás acontecia isso. Está aí hoje. Por que não acontece mais? Será que foi Deus que mudou? Ou será que foi a gente? A Bíblia diz que vai chegar um dia que o Senhor derramará do Seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Os jovens profetizarão. Os velhos terão visões. Aleluia, querido. Isso ainda não aconteceu. Isso ainda vai acontecer, irmão. Eu creio que virá um grande avivamento sobre a terra. E nós vamos fazer aquilo que ainda não foi feito. Glória a Deus. Ah, irmão. O que Deus estava dizendo para Samuel? Samuel. Saúl foi importante em um determinado momento da história. Mas agora, Samuel. Vira a página. Porque eu quero recomeçar. Aleluia. Sabe o que Deus está te dizendo aqui nessa noite, irmão? É tempo de recomeço para a tua vida em nome de Jesus. Você sabe o que Deus está te dizendo aqui nessa noite, irmão? Ah, irmão. Ei, você não vai mais se preocupar com a posição que você ocupa. Mas você vai se preocupar em ter a unção de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Ah, irmão. Como isso é bonito. E Deus fala a Samuel. Vai lá na casa de Gessé, o Belemita. E Samuel obedece ao Senhor. Mesmo criando motivos. Mas, Senhor. Se Saúl descobrir. Ele vai me pegar. Olha só. Questionando aquilo que Deus havia dito. E Deus fala. Não, Samuel. Você faz assim, assim, assim. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Todas as vezes. Que Deus te mandar fazer alguma coisa. Faça em nome do Senhor. Todas as vezes que Deus fala. Ei, faz determinada coisa. Não questione. É Deus que está na frente, irmão. É Deus que te deu a direção. Então, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Aí, Samuel vai, irmão. E eu aprendo algo aqui muito interessante. Que todas as... Aí, quando Samuel chega. Samuel diz assim, ó. Gessé. Vamos santificar. E sacrificar. Querido. Ele estava prestes a tomar uma decisão muito importante. Ele é um giro novo rei de Israel. Ele estava prestes a tomar uma decisão muito importante. Como é que nós tomamos as nossas decisões, irmão? Como é que nós agimos nos dias de hoje? Como é que nós fazemos quando nós estamos prestes a tomar uma decisão? A gente ora? Será que a gente busca conselho na palavra do Senhor? Ou a gente age por emoção? Ou a gente age por achismo? Olha o que a Bíblia diz. Ele chega para Samuel e fala, Samuel. Samuel chega para Gessé e fala, Gessé. Vamos santificar e sacrificar. Santificação, irmão. Santificação é um assunto que não está mais na moda faz algum tempo. A igreja precisa buscar a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. O que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23? O nosso Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a volta de Cristo. Irmão, qual é o maior projeto que o Senhor tem para as nossas vidas? Nos levar para o céu. Aleluia. Qual é o maior projeto que Deus tem para nós? Salvação. Aleluia. E sabe o que Deus está dizendo? O nosso Deus de paz vos santifique em tudo. Para quê? Para que naquele dia, para o grande dia, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito estejam irrepreensíveis. Para quando eu voltar. Aleluia. Glória a Deus. Querido, o nosso Deus vos santifique. Santifique o teu corpo. Santifique a tua alma e o teu espírito em nome de Jesus. Santificação, irmão. Quando eu falo de santificação, aponta para três coisas. Preparação. Irmão, não faça nada sem antes se preparar. A Bíblia diz que aquele que vai construir uma casa e não calcula antes, corre grande perigo de não conseguir terminar a sua casa. Porque antes de construir, tem que fazer o cálculo para saber o quanto ele vai gastar naquela casa. Querido, todas as vezes que a gente fala de santificação, aponta para preparação. Quando o sumo sacerdote ia entrar no lugar onde ficava a arca da aliança, no santo do santo, ele precisava se preparar. Caso contrário, ele entrava lá dentro e morria. Santificação aponta para preparo. Querido, como é que você quer viver os planos de Deus, os projetos de Deus e não quer se preparar para isso? Irmão, para você que tem ministério, para nós que temos ministério, é um pouco mais arrochado. Porque tem que existir preparo. Tem dias que a gente vai pregar, irmão. E eu adoraria ficar brincando com a minha filha à tarde. Mas eu tenho que abrir mão desse tempo, para poder estudar a palavra de Deus. E exige preparo. Tudo o que a gente faz nessa vida, precisa ter santificação. Amém? Santificação fala de preparação. Separação. O que é separação do mundo? O mundo age de uma forma. Eu ajo conforme Deus quer que eu haja. Aleluia! O mundo faz de um jeito. Eu faço do jeito que Deus quer que eu faça. Aleluia! Separação. E purificação. Santificação aponta para preparação. Aponta para separação. E aponta para purificação. As coisas saem mais limpa. Mais limpas. Fica mais bonito de ver. Você já bebeu uma água, irmão? Quando ela não passa pelo filtro. Eu não tenho muita frescura não. Eu bebo qualquer água, irmão. Na torneira, em qualquer lugar eu bebo. Mas tem um gostinho diferente. Aquela água que passa pelo filtro. O gosto dela é um pouquinho mais diferente. Não é? Quando nós somos santificados, irmão. Não sai qualquer coisa da nossa boca. Quando a gente é santificado, a gente não faz de qualquer jeito. Porque a gente está se purificando. Amém? E aí ele fala, vamos nos santificar e sacrificar. Irmão, mas tem que sacrificar? Irmão, converse com pessoas bem sucedidas. Pergunte para eles se eles não precisaram sacrificar alguma coisa para chegar a algum lugar. Você está aqui hoje? Você está sacrificando o seu tempo. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Comendo um churros, comendo um lanche. Assistindo a novela das dez ou das oito. Não sei mais qual que é. Você podia estar fazendo um monte de coisa. Mas você decidiu, escolheu a melhor parte que é estar na casa do Senhor. Sacrifício, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que é o vosso culto racional. Olha que bonito, irmão. Apresenta o vosso corpo. Aquilo que você tem como sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Irmão, nós estávamos no retiro até terça-feira. Eu vi muita gente chorando. Eu vi muita gente feliz da vida. Mas a responsabilidade em não deixar isso acabar é nossa. A Bíblia diz, ei. O fogo herderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porém, o sacerdote acenderá a lenha todas as manhãs sobre o altar. A responsabilidade em manter o fogo acesa é minha e sua. Porque nós somos o altar do Senhor. Sacrifício, irmão. Precisa sacrificar algumas coisas. Posso falar tudo. Eu, durante muito tempo, fiz parte do Ministério de Louvor. Para ser mais exato, por mais de 20 anos. E nós ensaiávamos todos os domingos de manhã. Você acha que eu não queria ir na Feira do Rolo, irmão? Você acha que eu não queria comer um pastelzinho na feira? Mas estava a gente lá todos os domingos, às nove e meia da manhã, ensaiando. Todos os domingos. Chuva e sol. Sabe que dia que a gente folgava? Dia dos pais e dia das mães. O resto dos domingos, irmão. Todos os domingos. E detalhe. Não tinha como fazer a escala. Eram poucas pessoas no Louvor. Então eram as mesmas pessoas todo domingo. Isso por quase 20 anos. Porque isso exige, Ministério exige, sacrifício. Aleluia. Dá uma aleluia, irmão, para ficar mais bonito. Ministério exige sacrifício. Ai, irmão, é tão ruim orar de madrugada, irmão. Meu irmão, e eu que gosto de dormir, então? É tão ruim quando Deus acorda a gente, meu irmão do céu. O Senhor, de verdade, está fazendo isso. Mas vamos orar. Sacrifício. Ai, irmão, eu fiquei sabendo, irmão, que domingo eu vou ter que vir aqui, oito e meia da manhã. Que vai ter o vídeo do grupo de diáconos. Ai, pastor, deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Sacrifício. Sacrifício. Querido, Ministério, principalmente Ministério, exige sacrifício. Não é à toa que Samuel chegou para Jessé e falou, Jessé, vamos santificar e vamos sacrificar. Exige santificação e sacrifício. Aí a Bíblia diz que depois que isso acontece, aí sim. Samuel diz, ó, manda vir teus filhos. E aí os filhos começam a entrar. E aí vem o primeiro, Eliab, irmão. Eliab era um cara bonito, sarado. Forte, alto. Fazia academia todos os dias. Chegou com a sua melhor roupa. Samuel falou. É esse aí. Deus falou, Samuel, Samuel, Samuel. Segura aí. Samuel, deixa eu te falar uma coisa, Samuel. Samuel, não atente para a aparência e nem para o tamanho dele. Não sabe o que é interessante? Samuel tinha uma memória de como era Saúl. Então Samuel, quando Samuel vai ungir, falou, bom, eu lembro que quando o Saúl foi ungido, Saúl é um cara alto, bonito e forte. Chegou um cara bonito, alto e forte, é esse aí. Aí Deus fala, Samuel. Samuel. Você lembra, Samuel, que eu falei que o tempo mudou? Você lembra, Samuel, que eu falei que a gente está vivendo uma transição? Naquele tempo eu queria um cara assim. Agora, Samuel, vai ser diferente. Aleluia. Ai, irmão, sabe como isso é bonito, irmão? Meu irmão, você lembra de Moisés? Moisés, meu irmão, ele foi fazer a água sair da rocha. Deus falou assim, Moisés, toca na rocha. Moisés tocou na rocha e saiu água. Aí pela segunda vez, Deus falou assim, Moisés, cavara na mão. Moisés estava cavara na mão. Deus falou assim, a primeira vez. Moisés, toca na rocha. Moisés tocou, saiu água. Pela segunda vez, Moisés, cavara na mão. Deus falou assim, Moisés, fala com a rocha. O que Moisés fez? Saiu água. Saiu. Não é porque o método está dando certo que Deus está aprovando, irmão. Deu certo na primeira vez. A primeira vez, Moisés, você me obedeceu. Eu falei para você tocar, você tocou. Mas a segunda, Moisés, era só para você falar. O que Moisés fala? Tocou. Saiu água? Saiu. Aí Deus falou, Moisés, Moisés. Você perdeu sua benção, rapaz. Por causa disso, você não vai entrar mais na terra. Irmão, olha só que bobeira. Sabe por quê? Por desobediência. Não é porque deu certo de uma vez, que vai dar certo outra vez. Você está entendendo, irmão? Deus é multiforma e graça. Deus não é uniforme. Aleluia. Lá num tempo, Deus agiu de um jeito. Hoje, Deus está procurando alguém. E aí, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero fazer alguma coisa nova. Mas eu preciso de pessoas dispostas e com os corações abertos para receber isso em nome de Jesus. Meu irmão, nenhum tempo aquilo foi importante. Hoje não é mais. Ô Samuel, Samuel, Samuel. Eu não quero mais altura, Samuel. Samuel, eu não quero mais beleza. Porque eu, Samuel, não vejo como você vê. Mas eu olho o coração. Olha que bonito, irmão. Aí Samuel fala, vem outro. Vem outro. E passa. E fala, não, agora é. Deus, Samuel, segura a emoção aí, Samuel. Você está muito ansioso, rapaz. Segura aí, Samuel. E a Bíblia diz que passou sete. Sete filhos de Jessé. E não era nenhum deles. E aonde Davi estava, irmão? Estava lá no... Estava lá na roça trabalhando. Estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Irmão, aprenda uma coisa. Enquanto a sua hora não chega. Vai fazendo aquilo que o pai pediu para você fazer. Ah, irmão, aprenda isso, irmão. Ah, não chegou a sua hora, não. Não chegou. Ah, mas eu queria tanto fazer isso. Ah, você queria, irmão? Irmão, ah, mas... Ah, não chegou a sua hora, ei. Vai fazendo aquilo que o pai mandou você fazer. Porque na tua obediência, Deus te honrará em nome de Jesus. Ah, e agora, viu? E agora? Acabou seus filhos? Ah, Samuel. Eu tenho um ainda, rapaz. Ele está trabalhando lá, cuidando das minhas ovelhas. Viu? Manda ele vir aqui. Enquanto ele não vier, ninguém vai se assentar à mesa. Oh, glória. E alguém vai lá buscar Davi. E alguém... Aí chega aquele Davi Abiel e diz que ele era ruivo. Formoso também. De belos olhos. Ó. Ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Davi estava lá trabalhando quietinho. Mas você lembra o que eu disse aqui no começo? Deus já tinha um propósito na vida dele. Irmão, durante dois anos, dois anos cravado, eu trabalhei numa sala que só tinha eu e uma planta. Eu coloquei o nome da planta de Rose. Todo dia eu chegava pra planta e falava, oi Rose, tudo bem? Todos os dias, irmão. Um dia eu estava em um retiro espiritual. Pastor Williams chegou pra mim no pé do ouvido e falou, Adriano. Deus está te vendo lá naquela sala, você e aquela plantinha. Mas vai chegar um dia que Deus vai te honrar naquele lugar. Irmão, deu dois anos certinho. A empresa que eu trabalhava como terceirizado me contratou. Hoje eu trabalho na mesma sala do dono da empresa. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Enquanto não chegar a sua hora. Enquanto não chegar a sua hora. Fica quietinho lá do lado da Rose, irmão. Não chegou o seu tempo? Não, não chegou, irmão. Enquanto não chegar a esse tempo, meu irmão. Vai dando aleluia, vai dando glória a Deus. Você lembra de Abraão, irmão? A Bíblia fala assim que Abraão não duvidou por incredulidade. Mas foi fortificado na fé. Dando glórias a Deus. Aleluia. Querido, enquanto as coisas não acontecem na tua vida. Dê glória a Deus. Dê aleluia. Porque no tempo de Deus vai acontecer. A porta vai se abrir. E o milagre vai chegar. Em nome de Jesus. Irmão, Isaías, capítulo 49. 15, diz assim. Acaso. Pode uma mulher. Que amamenta. Que ainda. Se esquecer do filho que ainda mama. Minha filha ainda mama, irmão. Minha filha fala assim. Mamãe de madrugada. Mamãe. Aí se minha esposa está de costas. Ela fala. Acorda, acorda. Porque ela quer mamar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Essa mulher pode se esquecer do filho que mama. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Não tem amor no filho que está no seu ventre. Todavia. Aleluia. Ainda que essa pessoa, essa mãe. Viesse se esquecer dessa criança. Eu, o Senhor Jesus. Todavia. Não me esquecerei de vós. Ah, irmão. Seus parentes podem se esquecer de você. A tua mãe pode se esquecer de você. Mas existe um Deus no céu. Que não vai se esquecer daquilo que te prometeu. Existe um Deus no céu. Que não vai se esquecer. Daqui da tua vida. E daquele projeto que ele tem pra você. Irmão, você lembra? Você lembra? Davi está lá trabalhando. Mas Deus já tinha um projeto na vida dele. E aí, meu irmão, chegou a hora de Davi. Davi chega. E aí, o que está acontecendo aí? Deus fala assim. Ô, Samuel. É esse aí, Samuel. Samuel, é esse aí que eu quero ungir. A Bíblia diz assim. Que Samuel o coloca no meio dos seus irmãos. Nada na Bíblia é por acaso, irmão. Quando a Bíblia diz que Deus o coloca no meio. Está dizendo que Deus o colocou no centro da sua vontade. Olha que bonito esse texto, irmão. Efésios 5, 17. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que quer aquilo que... Ela quer aquilo de todo jeito. É uma pessoa que ela não pensa pra agir. Mas olha o que ele está dizendo. Não seja insensato. Mas entenda qual é a vontade do Senhor Jesus. Irmão, o que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer da tua vida? Qual é a vontade de Deus pra tua família? Qual é a vontade de Deus pra tua casa? Qual é a vontade de Deus pra você? Eu vou dizer uma. A Bíblia diz assim. Que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Deus não quer que você seja um perdedor. Deus não quer que você seja qualquer um, meu irmão. Deus tem vitória pra tua vida em nome de Jesus. Coloca-o no meio. E aí, meu irmão, depois que ele coloca no meio, ele derrama a unção sobre a cabeça de Davi. Meu irmão, o que é a unção? Quando a gente fala de unção, é algo muito importante. Porque a unção, ela te dá capacidade e autoridade pra exercer aquilo que Deus quer que você exerça. Olha que bonito isso. A unção te dá capacidade e autoridade pra exercer aquilo que Deus te chamou pra fazer. Meu irmão, por isso é que eu digo, meu irmão, que não adianta eu saber falar bonito. Se eu não tiver a unção de Deus, vai ser apenas um discurso. Por isso que não adianta eu saber cantar bem. Porque só cantar bem, sem a unção do Senhor, vai ser apenas uma música. Por isso é que não adianta eu falar alto pra um demônio, sai em nome de Jesus. Se eu não tiver a unção, ele não vai sair. Querido, a unção, e no Novo Testamento, o que essa unção representa? A unção representa o Espírito Santo de Deus. Gálatas, capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, diz assim, Ei, não apagueis o fulgor do Espírito. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Ei, não abra mão do Espírito Santo. Aleluia! Ei, igreja de 2020, igreja dos dias de hoje, Nós não podemos perder o Espírito Santo das nossas vidas em nome de Jesus. O que faz a diferença na minha e na tua vida é o Espírito Santo. Você lembra, irmão? Eu estou terminando, irmão. Você lembra quando Jesus disse para os discípulos, ei, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, fique aqui, Até vocês receberem capacidade e autoridade Para vocês irem até os confins da terra. Sabe o que Deus está te dizendo, irmão? Só faça Quando você tiver autoridade e capacidade para fazer. Quando eu aprendi a tocar teclado, irmão, Um ano para tocar, aprendi a tocar. Falei, agora eu vou tocar na igreja. Agora eu sei tocar. Falei, Jão, estou pronto para tocar. Falei, agora você tem que ir no culto de oração, você consagrar. Ele falou isso para um adolescente de 12 anos de idade. No meu tempo, a gente ensaiava de quarta-feira, 12 anos de idade. Eu não podia ir de short nos ensaios. Um adolescente de 12 anos. Hoje não pode fazer mais isso. Por quê? Aquilo foi importante para aquele tempo. Mas isso foi importante para mim fazer ser um crente maduro. Aleluia. Eu amadureci muito cedo, irmão. Tinha escala de jejum. O Jão, naquela época, não tinha WhatsApp. Mas no domingo ele cobrava a gente. E aí, gente, você jejuou tal dia? Pegava o cedo, nada. Só para saber se você tinha jejuado. Isso me fez amadurecer. O que eu estou dizendo, irmão? Eu sabia tocar, mas não me colocaram para tocar. Por quê? Porque só o talento não era importante. Eu sabia tocar, sei. Então posso tocar, não. Ixi, e agora? Não, agora você vai se consagrar. Agora você vai orar. Agora você vai buscar o Espírito Santo. E isso vai fazer diferença na tua vida. Você está entendendo, irmão, em nome de Jesus? Eu estou querendo te dizer, irmão, que o que vai mudar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E olha que interessante. Quando ele ungia com óleo, ele ungia o lugar mais alto da cabeça. O que isso quer dizer, irmão? Que a unção não vem de baixo. A unção não vem de homens. Mas a unção vem do Senhor. Aleluia. Ai, irmão, não adianta eu falar alto. Não adianta ter fundinho musical. Não adianta nada disso. Porque o que vai encher a tua vida é o Espírito Santo que vem do alto. É o Espírito Santo que vem do céu. Aleluia. E aqui eu termino, irmão. A primeira unção de Davi foi dentro de uma casa. Foi dentro de um lugar onde não tinha uma plateia. Mas foi dentro da sua casa. Foi num lugar social. Num lugar onde ele estava sozinho com seus irmãos e seus pais. Pelo que eu andei lendo. Dessa primeira unção de Davi. Até ele se tornar rei sobre toda Israel. Nem Judá. Sobre toda Israel. Demorou aproximadamente 20 anos. Quanto tempo faz que você recebeu uma promessa do Senhor, irmão? Quanto tempo faz que Deus falou pra você que ia salvar o teu marido? Quanto tempo faz que Deus falou pra você que vai salvar a tua esposa? Deixa eu te dizer, se Deus falou, Ele vai fazer isso acontecer na tua vida. Irmão, a maior dificuldade nossa é entender o tempo de Deus. Porque quando a gente se acha preparado pra uma determinada função, a gente quer que as coisas aconteçam naquele momento. Irmão, desde criança, eu recebo muitas profecias em relação ao meu ministério. Uma vez a gente estava aqui nessa rua. Lá na frente, na última quadra, antes de acabar essa rua. Tinha uma igrejinha pequenininha chamada Boas Novas. E eu fui lá um dia. Um dia não, cheguei a tocar lá uns 3, 4 meses. E veio uma irmã. Forte, sabe aquelas fortes? Aquelas irmãs do Coque, sabe? E ela veio, eu estava lá no fundo da igreja, eu lembro muito disso, isso marcou demais pra mim. E ela veio profetizar algo em relação ao meu ministério. E eu tenho isso guardado dentro de mim até hoje. Isso ainda não aconteceu. Mas eu creio que no tempo de Deus acontecerá. Fica de pé comigo, amém? Eu estou ministrando isso ao teu coração, irmão. Porque Davi recebeu a unção. Mas não é porque Davi recebeu a unção que ele estava preparado pra sentar na cadeira de Saul. Isso é muito importante, irmão. Porque Deus, às vezes Deus começa a nos usar. E a gente acha que porque Deus está nos usando, a gente pode tomar o lugar do outro. Eu disse isso no primeiro dia que o pastor me apresentou nessa igreja. Eu falei, eu não quero nada que não seja meu. Por que eu estou pregando essa palavra hoje, irmão? Eu estou pregando essa palavra hoje porque Deus colocou isso muito forte no meu coração. Porque tem muita gente que recebeu promessa do Senhor. E talvez está desanimando. Talvez está entristecido. Ah, mas será que Deus realmente vai fazer isso? Será que realmente foi Deus que falou mesmo aquilo? Ei, irmão, deixa eu te dizer. Deus me usa nessa noite pra te dizer que Deus está renovando todas as promessas dele pra tua vida em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra pro Senhor, pastor. Posso dizer? Deus me disse hoje à tarde muito forte, quando eu estava preparando essa palavra. Você não é pastor dessa igreja porque alguém caiu. Você é pastor dessa igreja porque Deus já tinha um propósito na tua vida em nome de Jesus. Você está aqui porque Deus queria que você estivesse aqui em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Você não está aqui porque alguém caiu, não. Você está aqui porque Deus já tinha escrito essa história pra tua vida em nome de Jesus. Querido, o tempo de Deus é uma das coisas mais difíceis que existe. E eu quero terminar dizendo um texto, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Na versão King James, ela é um pouco diferente. Diz assim. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que existe um tempo e uma atitude adequada para que Deus faça as coisas acontecerem na tua vida. Talvez você está dizendo, ó, existe um tempo e um modo. Porque para todo propósito há um tempo e um modo. E aí esse final que é bem interessante. Porque o sofrimento nos faz nos precipitarmos. Está entendendo? Deus tem um propósito para você. Tem. Mas não deixe o sofrimento, a diversidade, fazer com que você tome alguma atitude errada. Você lembra de Abraão? E aqui eu termino. Ei, mas será que Deus ainda vai me dar filho? Ei, Abraão, deita com o agar. Porque o sofrimento, a dúvida dentro de Sara, fez com que Sara falasse para Abraão. Abraão, deita-se com o agar. Para que a promessa se cumpra mais rápido. Não, irmão. A promessa não vai se cumprir mais rápido. Existe um tempo e um modo para que o propósito de Deus se realize na tua vida em nome de Jesus. Você pode falar comigo. Existe um tempo e um modo. Mais forte, irmão. Não existe um tempo e um modo para o propósito do Senhor se realizar na minha vida em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.